olá pessoal seja bem-vindo mais uma dica do nosso canal hoje estaríamos para vocês como ativar tá as nossas baterias aqui tá estou aqui com três modelinhos tá que essa aqui que é de encaixe que é de pino tá pessoal modelo mais antigo tá e tem uma aqui um modelo aqui do motorola tá pessoal que é de cabinho tá que tem um conector e é usado um cabo dos cabinhos para poder encaixar na placa aí os contatos para poder ligar lá o celular tá para acionar o nosso celular da motorola e tem esse modelinho aqui tá pessoal que é o flex cabo flex que é dos modelos aí dos Samsung S7 8 e alguns outros modelinhos esse cabo flex desse modelinho aqui ok então aqui a gente vai dando uma dica para vocês de como tá ativando tá e até mesmo o pessoal fala em choque como dá choque ok que eu vou estar precisando eu só que eu vou estar usando vou estar usando essa fonte de bancada tá com auxílio também aqui caso você tem aqui esse carregador universal que é muito importante vai te ajudar bastante aqui ok aqui você simplesmente você não vai estar usando ele na tomada você só vai usar ele aqui junto com a nossa fonte de bancada para acionar esse tipo aqui de de ativação desses modelinhos aqui caso você tenha um aí tá ok aqui eu já vou começar por isso aqui pessoal uma dica muito importante que muitas pessoas não sabem que é uma boa parte talvez ainda não sabe que quando a bateria você vai ficar muito tempo até mesmo aí sem sem ligar encostado aí a bateria pode chegar abaixo de três voltas de 70 e não tá ligando tá eu vou fazer um teste aqui no modelo aqui tá eu tô aqui com meu time digital na escala de descer eu coloquei aqui em 20 volts e botar verificando a voltagem da dessa bateria aqui tá ok vou aqui ó sabemos que no corpo dela aqui ó sempre tem aqui um negativo então aqui eu vou tá aqui vou estar aqui mostrando para vocês aqui como tá fazendo então aqui eu vou colocar o cabo vermelho que é positivo e o preto aqui negativo tá essa esse tipo de multímetro digital que ele mede o inverso vou estar trocando aqui tá para que não a gente não confunda vou colocar esse cabo vermelho aqui e o cabo preto aqui tá ok agora sim a gente tem uma condução melhor aí para saber na com a ponteira do meu multímetro vermelho negativo que a gente vai ver quantos volts tem essa a bateria essa bateria vai estar com 3.26 tá ela vai precisar de fazer uma ativação que no caso de o choque tá para poder tá carregando tá ok como é que eu vou fazer isso aqui pessoal tá vendo é eu só poderia fazer isso aqui logicamente muitas vezes que isso aqui nem enquanto nem nem com nosso adaptador universal poderia estar adiantando tá não vai às vezes não vai tá ativando esse tipo de defeito bateria quando chega abaixo de 3.70 volts é tá então você vai precisar de uma fonte talvez uma fonte de bancada tá você só vai usar esse adaptador aqui para gente tá encaixando ela aqui como vou tá fazendo isso aqui pessoal tá então aqui é o seguinte aqui eu sei que o lado positivo é esse lado aqui tá e então eu vou tá é colocar o negócio dessa forma aqui tá ok ó tá eu vou estar precisando usar é duas garras de jacarés da minha fonte tá a minha fonte já tá calibrada 4.4 4.20 de voltagem tá e já também está e já está calibrada para dois amperes eu vou mostrar para vocês aqui vou encostar tá um ponto 98 tá mas aí entre dois é até o 98 tá jóia a gente vai tá usando assim tá então tá com um ponto 4.4 4.20 volts e dois amperes de volta já se nossa fonte está calibrada para fazer isso aí ok agora que eu vou tá fazendo aqui pessoal esse lado aqui ó eu nessa garra de jacarinha aqui ó que a parte é que a é preta que eu vou colocar aqui ó tá com muito cuidado vou colocar aqui ó e a positivo colocar na outra parte de cima aqui tá ela vai tá ligando aqui ó se você se vocês verem aqui ela vai tá ligando aqui normal tá normal agora que eu vou tá fazendo aqui pessoal eu vou tá pegando a minha bateria tá e vou tá gravando eu já verifiquei aonde que é o positivo dela que é aqui que essa parte aqui ó que é essa aqui ó tá ok e vou estar aí ela encaixando ela aqui tá desta forma aqui ó vou dar um foco aqui para vocês ó e as pontinhas de baixo ela tem que nivelar para encaixar certinho lá tá pessoal eu tenho que nivelar nivelar ela para que ela fique certinho lá não sei se vocês vão conseguir verificar aí ó eu vou tentar que vocês verifique tá aberta ainda vou fechar mais aqui para que ela feche mais aqui o que não pode encostar essas duas partes de cima aqui não pode encostar na outra tenha muito cuidado tá para não encostar para não vai funcionar tá ok agora a gente vai tá colocando aqui é assim que encaixa aqui pessoal vocês vão ter que ficar de olho aqui ó na minha fonte aqui que ela vai começar a oscilar amperagem aí tá enquanto você ficou de olho lá na fonte lá para que ela vai começar a subir amperagem lá lá pessoal começou rápido rapidamente ela já começou a oscilar para que escapou e aqui vou ajustando até ela encaixar direito né pessoal aqui vou ajustando ela tá que ela tem que tá oscilando aqui ó que ela vai ativar para poder carregar toque quando ela será aqui amperagem é porque a minha a minha bateria carregou tá veja bem que ela lá de um praticamente de 2 amperes ela já caiu para 900 mili amperes quer dizer essa bateria ela está carregando que está ativando toquei e assim que você vai estar fazendo o teste com esse tipo de bateria no adaptador tá dedica de 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 carga de bateria junto com a nossa fonte aqui tá ok então esse modelo aqui que você vai estar fazendo essa dica aqui para esse tipo de bateria agora a gente vai dar uma dica pessoal é de outro tipo de bateria tá diferente dona dessa daqui que é essa aqui ó no modelo Motorola que tem dois que vem um cabinho tá um par de cabinho que é encaixado com conector ó se você verificar aqui ó tem um cabinho vermelho que é positivo e negativo que é o preto tá ok vou dar uma dica para vocês como se você vai estar fazendo isso aqui tá tá ativando esse tipo de bateria já tá aberta mas eu vou dar continuidade para vocês aqui ó se você olhar essa bateria aqui ó de frente ela da forma que tá aqui ó é transparente você vai ver que tem dois contatos aqui ó tem um contato aqui e um contato outro contato aqui que é o positivo e negativo tá a gente vai estar usando esses contatos aqui para poder ativar ela mas como que você vai ter que fazer isso que você vai ter que remover tá eu já removi tá pessoal esse aqui eu já acabei já já remover aqui tá para não ficar aí perdendo tempo então você vai remover toda essa proteção da dessa fita aqui ó essa fita aqui é essa fita aqui ó de temperatura tá é crepe então chama essa fita aqui creio que seja esse nome tá essa fita aqui depois que você remover você vai tá colocando de volta aí você vai cortar um pedaço se não tiver você vai comprar um pedaço aí vai tá colocando aqui então você vai tirar todas levantar toda essa essa pressa fita aqui tá e vai procurar o lado logicamente que o lado que é mais leve que é o lado que ele vai dobrar mais se você vai fazer um teste tá é o lado que ele mais dobrar é o lado que você vai tá levantando tá pessoal eu vou por agora vou colocar pra lá ó tá ele vai tá indo e vai dobrar tudinho tá ele vai dobrar tudinho ó ele dobrou todinho tá pessoal dobrou dobrou com muito cuidado agora que você vai fazer você vai levantar essa proteção ó tá vendo ó levantou essa proteção pronto aqui a gente tá nos contatos da bateria tá você não vai pôr a mão tá não põe a mão não dei nenhum tipo de curta aqui quando tiver carregando sempre você vai ter que tomar muito cuidado a gente tá fazendo isso aqui e aqui é o seguinte como é que a gente vai saber quem é o positivo quem é o negativo muitos muito fácil tá é para saber quem é possível que o negativo a gente vai fazer um teste de continuidade do cabinho aqui ó no contato aqui tá eu vou pegar meu multímetro aqui eu vou colocar na escala de bip tá que essa escala aqui ó vou colocar na escala de um teste de bip vou pegar as duas ponteiras aqui do meu multímetro e vou procurar aqui ó quem é o contato de quem aqui ó tá eu vou pegar esse primeiro contato aqui que é de cima tá é que eu posso colocar aliás eu posso encostar ele aqui uma forma de encostar ele aqui ou então eu vou simplesmente eu pego uma garra de jacaré solta tá pessoal para que eu não fique sofrendo muito aí ó eu tenho uma garra garra de jacaré solta aqui eu vou encostar ele aqui ó e outra garra de jacaré eu vou colocar no meu multímetro tá na ponta do meu multímetro no cabo vermelho do meu multímetro tá pessoal daqui a outra é outro cabo de garra de jacaré tá eu vou colocar na ponta aqui do meu multímetro para que fique fácil para abrir a minha aqui ó vamos ver se é isso aqui mesmo né então aqui ó agora só vou me preocupar com tá solta aqui ó já tá agarrado aqui ó minha mão tá livre agora só vou me preocupar em achar aqui o qual o cabinho aqui que vai me dar continuidade se der um bip pessoal tá é porque é o contato dele tá então eu já vou aqui nesse primeiro logo abaixo aqui ó para vocês verificar aqui vou pegar o cabo aqui vou segurar ó e pronto achei o que achou positivo pessoal então esse primeiro aqui é um positivo e isso aqui provavelmente é um negativo tá então aqui eu já sei quem é o positivo tá mas para ter certeza agora vou fazer o contrário né eu vou pegar a garra de jacaré aqui ó vou colocar aqui como só tem isso aqui no momento e a outra garra de jacaré vou colocar nessa parte de baixo aqui ó tá mas é na verdade esse preto aqui agora que eu vou fazer agora vou encostar a outra ponta aqui do do cabo vermelho isso aqui eu vou encostar ele aqui no preto aqui em cima aqui para ver se no cabinho preto que esse cabo aqui ó que é esse cabo de continuidade aqui ó eu vou encostar ele aqui para ver se ele vai dar contato lá deu tá então esse aqui é o negativo e esse aqui é o positivo ok agora vai ficar mais fácil para mim saber quem que eu vou dar carga aí agora vou pegar aqui os cabos aqui do meu multímetro do meu multímetro não da minha fonte vou colocar pegar meu minha bateria eu sei que negativo esse aqui de baixo e você vai prestar atenção agora na minha fonte lá ok e agora vou colocar outra assim que eu coloquei esse aqui pessoal o positivo aqui você vai prestar atenção aqui campeões vai subir e vai começar a cair onde vai ativar e começar a carregar a minha fonte ó tá vendo pronto aqui ele já tá ativando e carregando como eu disse quando ele chegar ele dá um pico lá na amperagem e depois vai descendo aqui ó se você ver ele ficar a amperagem está descendo quando chegar a zero aqui embaixo de amperagem é porque a minha bateria carregou ok agora se você terminar de carregar e mesmo assim essa bateria não não liga lá porque eu sei realmente ela tem algum problema para poder voltar a fechar essa bateria aqui pessoal tá fecha essa bateria você vai pegar seu conector de volta aqui ó a proteçãozinha você vai colocar assim ó de frente aqui ó tá ela aqui ó você vai colocar ela de volta aqui vai dobrar ela para sua frente vai trazer ela para sua frente totalmente como de vagarosamente vai travar ela aqui vai cortar um pedaço da fita crédito que você tiver aí e você vai tá isolando ela novamente aí assim depois que ela carregar aí ok agora a gente vai tá fazendo teste nessa aqui de flat cabo flex muitos modelos desse modelinho aqui pessoal também tem os modelos aqui que do iphone também são sim tá esse cabo flex aqui tá essa aqui você vai tirar da mesma forma aí que eu tirei essa outra aqui então também não dá para fazer não dá para carregar diretamente na nossa nosso cabinho de fonte de bancada veja bem pessoal não tem não tem como se você for colocar aqui ó tentar colocar esses cabos aqui você vai acabar que vai acontecer você vai acabar aqui amassando os contatos aqui dele e vai acabar danificando tá então não dá para fazer isso então que como que a gente vai estar fazendo isso aqui eu vou fazer o seguinte eu vou chegar aqui da mesma forma do outro eu vou fazer o seguinte tá aqui ó você vai procurar o lado que é mais flexível dessa ponta aqui tá o lado que dobrar mais é o lado que você vai tá abrindo tá tirando fazendo cortezinho na fita aqui para poder liberar para gente tá liberando tá no caso aqui ó se eu dobrar aqui ó eu eu vejo aqui para cá ela tem pouca flexibilidade mas desse lado aqui ela tem mais flexível para lá então com estilete eu vou passar bem devagarinho aqui tá com muito cuidado não pode cortar a fita não pode danificar a plaquinha aqui dentro do circuito eletrônico senão não vai adiantar nada você vai perder a bateria assim que você fizer um corte bem bem raso tá você vai fazer isso ó você vai dobrar tá ela não vagosamente vez é que ela vai dobrando aos pouquinhos vai dobrando não não sei se tá focando para vocês aí ó vai dobrando você vai virar ela todinha aqui ó quando você virar ela assim ó você vai deparar com os contatos dela aqui ó tá vendo ok você vai deparar com os contatos que que você vai identificar aqui você vai identificar quem é o positivo e quem é o negativo muito importante isso aí tá ok mas como você vai saber que é um positivo com seu multímetro digital é muito fácil que não da outra forma que eu fiz com o outro você vai colocar aqui na escala de 20 volts tá em DC e vai pegar aqui as ponteiras aí do seu multímetro e vou dar uma dica para você muito importante aí tá ok ó desta forma aqui tá errado aí que que eu tenho que fazer ó eu tenho que virar a ponta para cá tá aqui ó veja aqui nas ponteiras do mundo do meu multímetro tá colocada correta aqui é positivo aqui negativo então se eu virar aqui ó virar aqui as pontas trocar as ponteiras ó e aqui é o positivo da minha bateria e aqui é o negativo positivo de frente lado esquerdo positivo da bateria negativo agora sim poderia tá pegando aqui ó as guardias jacaré aqui ó e da minha da da minha fonte vou vou encastar ela aqui com muito cuidado você não encoste em componente nenhum e aqui ó vou colocar negativo aqui tá e você presta atenção aqui ó você vai prestar atenção que ele vai dar uma oscilada aí agora veja bem pessoal ok e pronto ela veja bem ela tá em 1800 miliamperes e vai vai descendo até zerar quer dizer que ele tá ativando ele tá ativando assim que ele ativa ele vai carregar muitas vezes pessoal a voltagem cai e amperagem é sobe demais isso significa que que realmente a própria sua fonte é só para o caso ela vai dar um choque na bateria e vai tá ativando ela tá veja bem que agora sim ela já tá ativando e amperagem aos pouquinho vai vai baixando e a bateria vai carregando aí tranquilamente aí então essa é a dica que tem de como tá ativando suas baterias aí caso você não sabe aí é três modelos que a gente trouxe de ativações de bateria aí ok a primeira que a gente dica que a gente deu foi com a ajuda do nosso adaptador carregador bateria e as outras foi diretamente na nossa fonte aí ok então assim que termina de carregar eu gostaria de você pegar uma fita tá nesse caso aqui ó até a fita aquela fita que eu falei para vocês que você vai cortar um pedaço e vai tá isolando aqui para cola para ela não ficar aberta tá ok então é isso aí é a dica que a gente tem para você aí de como tá recuperando suas baterias aí ok espero que você gostou muito obrigado e até mais